E aí pessoal, bem-vindo a mais um Radicorne, eu sou o Luciano Leste, e hoje eu vou falar porque o Redeão é o melhor filme da Disney Então se você já está curtindo esse tema, dá o like aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Leste Rocky Nerd E galera, vai ter um evento sensacional, dia 28 de Julho, do Primeiro Império Galáctico, lá no Recife Antigo, no Espaço Cultural dos Correios Tá genial, vai ser um evento genial e de graça galera, vai lá, quem quiser curtir aí o evento Geek Nerd, pode ir, tá muito legal, tudo aqui na descrição do vídeo Então galera, estreou aí, Rei Leão, o filme, o live action, que não é live action, mas a gente já está entendendo sobre esse assunto E, mano, vai ser o melhor filme live action, o melhor filme da Disney Então esse live action é uma releitura de uma obra de Shakespeare, a obra dele, uma das mais famosas, que se chama Hamlet Tem muitas coisas semelhantes a Hamlet e a O Rei Leão Por exemplo, o Hamlet, o protagonista, ele é um príncipe, assim como Simba Um príncipe que perdeu um pai, que foi assassinado pelo seu tio, Rei Leão Mas também Hamlet, também ele tem dois amigos, que é o Timon e o Cumba E no Hamlet, ele também tem dois amigos Além de diversas outras coisas que são muito semelhantes ao Hamlet O Rei Leão, ele é, sim, uma releitura do Hamlet, só que bem mais suave Porque no Hamlet, o protagonista morre no final A gente sabe que na Disney isso não vai acontecer, é tudo mais light e mais agradável de se ver Mas tirando isso, todos os contextos, tudo que acontece no filme O pai sendo morto, Simba vingando a morte do pai e tomando o reino Tudo isso é igual a Hamlet, a obra de Hamlet, de Shakespeare Não só isso que faz esse filme ser um dos melhores filmes da Disney A gente sabe que esse filme vai ser todo baseado em animais reais Os jeitos dos animais, as manias e tudo mais O que a gente viu na animação, aquelas loucuras que os animais fazem Não vai ter nesse filme O que vai ter são animais de verdade Como se animais de verdade estivessem falando A única coisa fantasiosa é a questão dos animais falarem E outras coisas mais Porém, o restante, os animais vão ser bem realistas E isso é bem legal Porque a gente vai ver uma repaginada do filme mesmo Vai ser uma cópia, uma cópia idêntica do filme A animação Só que com animais mega realistas Os ambientes estão formidáveis Estão fantásticos, estão reais demais E isso é um ponto positivo para esse filme Eu acho que esse filme tem que ser consagrado como o melhor filme da Disney Tudo que tem na animação vai ter nesse filme Só que com animais reais Só que não são reais porque são de 3D Porém, você entendeu o que eu quis dizer Que eles são animais mega hiper realistas Mesmo sendo em 3D Você não vai ver aquele animal e vai achar que é animal de mentira Você vai achar que é realmente de verdade Além de tudo, esse filme tem uma história fantástica Ele é repleto de músicas E músicas muito boas, muito bem compostas e muito bem cantadas Na época que foi feito o filme original O desenho que foi inspirado para fazer esse filme O Elton John foi que compôs grande parte das músicas E aquela música que você sempre canta quando você vê o amor Essa noite o amor chegou Então essa música foi feita por Elton John E teve uma polêmica com essa música Porque Elton John fez toda essa música E a Disney foi lá e modificou a música Quando Elton John foi na estreia Que estavam todos os artistas Ele saiu irritado de lá Mas por quê? Porque eles tinham modificado a música E não avisou ao próprio Elton John Isso deixou o cara irritado Eu entendo, eu compreendo O cara é um artista muito massa Mas tem que entender também que é um filme É um filme que tem que ser adaptado E a parte que foi modificada Foi quando o Timão e o Pumba cantam Veja o que acontece O quê? O quê vem lá depois Então essa parte aí Foi introduzida na música E Elton John não gostou nem um pouco Mas eu gostei pra caramba dessa parte Eu acho que é uma parte bem Que deixa a música mais leve A música já é bem leve Mas ela deixa a música mais engraçada Também tem a participação em Timão e Pumba Que também faz sentido ter aquela parte ali Já que o Simba tá cantando pra Nala E daí eles aparecem como os pais adotivos de Simba E tudo mais Pais amigos, né? Então assim, pra mim a música sem essa parte Fica faltando alguma coisa Porém, eu concordo que Elton John Tinha ficado um pouco irritado Mas é por isso aí E por outros motivos Que esse filme É uma das melhores adaptações Da Disney Então é isso, galera O que é que vocês acharam Desse filme? Comenta aqui embaixo, beleza? Não se esqueça de ver no canal Curtir o vídeo e comentar O que você achou aí de Rei Leão E se você achou ruim ou bom Por ele ser uma cópia idêntica ao desenho Então tudo que a gente falar aqui Não vai ser spoiler, né? E se você não assistiu Não assistiu o desenho Não assista Deixe pra assistir só o filme No cinema Esse filme eu tenho uma paixão muito grande Porque eu assisti quando era criança Por ele ser uma cópia muito fiel E idêntica Eu achei maravilhoso Porém, eu sou um fã Que estou falando para fãs, né? Se você também não concorda comigo Escreva aqui embaixo Que a gente vai comentar A gente vai conversar aqui, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Até a próxima E tchau! Aqui do lado tem vídeo para você assistir Botão para você se inscrever Não se esqueça de comentar Valeu! Estou esperando você apertar Beleza? E comentar, né? Comente bem Comente bastante Beleza! Valeu!